Música Se estou tem baile na quebra Bebe agita as colega que o da BS Da AJ, Rogério Oliveira Eletrofunk, eletrofunk Eletrofunk Guardino na família pra brotar Ela sentando a pica de marginal joga e deixa os clipes soando mal Como eu ja disse a bunda dela é fofa Ela ela faz de um jeito fenomenal Mas com ela não dá pra se relacionar data vem aqui mozão curte aonde vamo madurar Ganhar gostoso no pai E deixa como um TVT pra tu lembrar Bala prata, vem aqui, mozão Tchau, me vamos marular Bala, bola gostoso, pai E deixa como um TVT pra tu lembrar Cês todos em baile, na quebra, bebê agita Aê, Jem, Rogério Oliveira Rogério Oliveira Eletrofunk, eletrofunk, eletrofunk Ela senta na pica de marginal Joga e deixa os clipes andam mal Homem, eu já disse, a bunda dela é foda Ela tá de um jeito fenomenal Mas com ela não dá pra se relacionar Bala prata, vem aqui, mozão Tchau, me vamos marular Bala gostoso, pai E deixa como um TVT pra tu lembrar Bala prata, vem aqui, mozão Tchau, me vamos marular Bala, bola gostoso, pai E deixa como um TVT pra tu lembrar Bala prata, vem aqui, mozão E deixa como um TVT pra tu lembrar